Neste momento de isolamento social, a economia é um dos setores mais prejudicados e para tentar amenizar essa situação, o governo anunciou algumas medidas. O advogado Marlon Aguiar comenta sobre o auxílio emergencial. Olá, eu sou Débora Gabriela e hoje vamos tirar algumas dúvidas sobre o benefício emergencial com o doutor Marlon Aguiar. Ele é sócio do escritório de advocacia Aguiar Leocardi Silva. É especialista em Direito Processual Civil e presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB, da Subseção de Monte Carmelo. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Débora. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, gostaria de te agradecer por estar se disponibilizando, tirar essas dúvidas que são pertinentes da população e esclarecer. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo esclarecer sobre esse auxílio que tantas pessoas têm estado preocupadas diante da situação que o nosso país vem vivendo por conta da pandemia de coronavírus. Agora está uma corrida desesperada pela população que está passando por um momento de crise para adquirir e se inscrever, para receber esse auxílio emergencial. O que seria esse auxílio emergencial? O auxílio emergencial estabelecido pela Lei nº 3.982 vem com o intuito de combater os efeitos negativos que a pandemia de coronavírus deixou na economia do Brasil. O benefício consiste em três parcelas de R$ 600. As pessoas estão com muitas dúvidas de como pode ser realizado o cadastro para poder estar recebendo esse auxílio. Para ter direito a esse benefício, é necessário que a pessoa seja maior de 18 anos, que ela não tenha emprego formal ou ativo. É necessário também que ela não seja titular de benefício previdenciário, assistencial ou seguro-desemprego. Também não seja beneficiário de algum benefício de transferência de renda, exceto o Bolsa Família. Neste caso, a pessoa que recebe o Bolsa Família receberá automaticamente o benefício de valor mais vantajoso. Também é necessário que aquela pessoa tenha uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos. É necessário também que durante o ano de 2018 ela não tenha tido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. É preciso que o cidadão esteja exercendo atividade de microempreendedor individual, no caso o MEI, ou que ele seja um contribuinte individual do Regime Geral da Previdência Social, ou que ele seja um trabalhador informal de qualquer natureza, ou que ele esteja inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, que é o CAD Único. As pessoas que preenchem esse requisito e podem ser beneficiárias desse benefício, como que elas podem estar fazendo para realizar o cadastramento? Os cidadãos já inscritos no CAD Único até o dia 20 de março e aqueles que recebem o Bolsa Família não precisam se inscrever. Então, os demais precisarão procurar no site da Caixa e procurar pelo endereço auxílio.caixa.gov.br ou através do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Após a aprovação do cadastro, qual é a previsão de que as pessoas que se cadastraram recebam o benefício emergencial? Então, Débora, os beneficiários serão divididos em três categorias. A primeira categoria é daqueles que estão inscritos no CAD Único, não recebem Bolsa Família e possuem conta poupança no Banco Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. A segunda categoria são daqueles que fizeram seu cadastramento através do site da Caixa ou pelo aplicativo da Caixa. E a terceira categoria contempla os cidadãos que recebem o Bolsa Família. Então, para a primeira categoria, dos inscritos no CAD Único que não recebem Bolsa Família e possuem conta poupança, esses, a primeira parcela, já tem previsão de depósito, de pagamento para o dia 9 do 4. Ou seja, na semana passada já foi autorizado esse pagamento da primeira parcela para esse pessoal. A segunda parcela tem previsão para ser contemplada entre os dias 27 e 30 de abril e a terceira parcela entre os dias 26 e 29 de maio. Já aqueles cidadãos que fizeram seu cadastramento através do site ou através do aplicativo da Caixa, eles receberão a primeira parcela em até três dias após a Caixa Econômica Federal receber a validação do data breve. Vou explicar. O data breve é o Departamento de Tecnologia e Informação da Previdência. E a data breve é quem vai analisar todas as informações que foram inseridas ali no momento do cadastramento. Então, o data breve fará essa análise e enviará para a Caixa Econômica Federal. Chegando na Caixa Econômica Federal, o banco tem até três dias para poder fazer o pagamento da primeira parcela do pessoal que fez o cadastramento pelo site ou através do aplicativo. A segunda parcela será paga entre os dias 27 e 30 de abril e a terceira parcela entre os dias 26 e 29 de maio. E o pessoal da terceira categoria, que são os contemplados pelo Bolsa Família, estes receberão, como eu falei antes, o benefício mais vantajoso. Ou seja, se o auxílio emergencial for mais vantajoso do que o Bolsa Família, automaticamente ele vai receber o auxílio emergencial, sendo que a primeira parcela será paga no mês de abril, a segunda parcela no mês de maio e a terceira parcela no mês de junho de 2020. Doutor, após esse dinheiro ser disponibilizado, acreditado em conta, já pode haver o saque automático da população, dos beneficiários? Essa é uma pergunta interessante, Débora, porque receber o dinheiro em conta não quer dizer que o dinheiro já vai estar livre para saque. Será necessário acompanhar um cronograma divulgado pela Caixa. Caso os cidadãos tenham mais alguma dúvida a respeito do benefício, além de estar procurando o senhor e a equipe do senhor, às vezes, para tirar alguma dúvida, tem algum outro telefone da Caixa, ou com os órgãos disponibilizar para poder estar tirando alguma dúvida? O cidadão que tiver algum tipo de dúvida pode entrar em contato no telefone 111, inclusive confirmar se está realmente cadastrado no Cade Único.